Vou tirar meu... Meu Deus, cara, olha o que tá passando lá, moço. Para do mar, eu tenho que ir pra lá, pra você. Vem pra cá! Vai pra dentro de casa e fica aí quieta. Nossa, olha a Síria voando, olha a altura que a Síria tá voando lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha a Síria. Olha a altura que a Síria tá voando lá, olha lá. Olha a altura que a Síria tá voando lá, olha lá. Meu Deus! Vem, agora tá lá embaixo na batalha. Olha o fio lá embaixo, vocês viram? Olha lá. Olha a altura que tá voando lá, cara. Aí, ó. Olha lá. Olha lá, olha. É um tornado, cara. Olha lá. Olha só no... Olha só no... Vem lá embaixo. Sim, sim, tomara que vai pra lá, velho, porque se vier pra cá, moço vai embora. Esse for a ponta do mar. Olha, olha. Olha, olha. E olha o tamanho que ele tá voando lá. Olha ali, olha esse... Olha aqui, ele voando alto ali, ó. Aham. Você pode se preparar que vem pra cá, ó. Olha lá pro banheiro, galera. Olha, tá pensando ali, ó. Que suza, mano, cara. Olha, tá arranjando tudo, velho, tá voando tudo. Tá arranjando tudo. Cara, vai embora. Vamos filmar aqui. Vê a doce. Vê a doce. Ó. Tá arranjando o próximo a ponto do Mauro. Númerozinho a parte, ó. Ó, né, anya, a 네, tá aí nec'... Pode ir nesse filter. É... Para se queira de cima... Não, né, cara. No, porque vem interessa aqui, ó. Pula eu. Pula láミ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.